Levantou já, velho. Dona Elysium lá na outra porta. Mano, tu tem biriba ainda? Tu tem biriba ainda? Tá me ouvindo, porra? Tem biriba ainda? Então, então, deixa o cara entrar pra plantar e joga biriba nele por baixo. Beleza. Ó. Ali, ó. Plantando ali, ó. Plantando lá, ó. Meu Deus, velho. Ele saiu. Um saiu pela janela, o outro tá deitado, tá deitado, tá deitado. Levantou. O, kilo. Levantou. Obrigado.